Maravilha! Tirar essa barba finalmente! Opa! Vou precisar disso! As pé-de-velas simples como essa, com braços separados do eixo, eixo de ponta quadrada, hoje, muito comum nas bicicletas de entrada, são realmente mais frágeis que as outras pé-de-velas e eixos de maior diâmetro, com vários encaixes para que não hajam folgas. Mas, no passado, todas as bicicletas, até as caras, utilizavam esse tipo de pé-de-vela e eixo. Essa folga de encaixe é muito comum nas pé-de-velas com braços de alumínio. Pode aparecer também nos pé-de-velas ainda mais simples, com braços de ferro. Mas aí você troca, porque eles custam entre 50 e 60 reais. Mas, quando aparece uma folga dessa numa pé-de-vela, tipo o Sugino do BMX, uma XT ou XTR antiga, uma pé-de-vela Cuca ou White, vale a pena recuperar, porque essas são bem raras. Nesse tipo de pé-de-vela, o eixo quadrado gera grande força de alavanca em cada um dos quatro lados de encaixe, ainda com o agravante de ser alumínio contra aço. E isso pode detonar a peça em poucos minutos, se você pedalar forte com ela solta. O braço esquerdo, você ainda encontra como peça de reposição. Mesmo que seja um pouco diferente, você consegue ele preto ou polido. Mas, se o estrago for no lado da coroa, já era. Você vai ter que trocar o conjunto inteiro. Se você tem uma pé-de-vela rara para recuperar, você vai precisar apenas de limas, trava-rosca e lâmina de barbear. Não essa. Essa aqui da mais antiga. E o trabalho consiste em fazer um calço ou embuchar o eixo e o vão que você tem na pé-de-vela. E ó, a bike não vai ficar de enfeite não. Você pode usar, pedalar a sério, porque aguenta. Eu e muitos ciclistas fizemos muitas vezes isso no passado e tem bikes rodando assim até hoje. O primeiro passo é desbastar o estrago aqui nos quatro lados desse furo. Para isso, você utiliza uma lima chata ou triangular que passe aqui por esse buraco. E é um trabalho de paciência. Vai ter que fazer com calma, devagar, tentando manter preservada a inclinação, porque esse é um furo cônico. Agora nós vamos avaliar quanto que a lima desbastou para saber qual a espessura do calço. Só de colocar o eixo, a gente já nota que a folga sumiu, né? Já não tem aquele balanço. Mas a gente não pode seguir com ele assim, apertando até o fim. Porque aqui tem essas quatro saliências, né? Depois da parte plana. E se a pé-de-vela encosta ali, ela não desce mais, então você não elimina a folga. E se você limar demais, o eixo entra muito e passa do ponto. Então a porca acaba encostando aqui e não na pé-de-vela e não dá um bom aperto. Para fazer esses calços, vamos utilizar uma ou duas lâminas de barbear. Elas são fabricadas num aço especial muito resistente, mas também são muito perigosas. Então a primeira coisa é eliminar esses cortes passando numa lixa ou em uma lima. Depois a gente quebra em quatro partes iguais. Agora nós vamos colar cada uma dessas lâminas nas faces aqui do eixo. E nós vamos utilizar para isso o trava-rosca. É um tipo de cola, mas ele não seca imediatamente. Então se você acha que isso vai ficar caindo, você pode passar uma linha, alguma coisa que não atrapalhe em nada. Quando a pé-de-vela entrar, essa linha vai descer, não tem problema. Se bem que ao quebrar, a lâmina fica com essa borda arredondada para fora, que já é capaz de segurar a lâmina até sem cola. Só tenha cuidado na hora de colocar a pé-de-vela para não deslocar nenhuma delas do lugar. Eu estou usando um eixo comum e não um cartucho para vocês verem mais fácil. Mas funciona igual para todos. Eu já passei o trava-rosca também aqui no encaixe quadrado na pé-de-vela. Agora eu vou posicionar e para ele chegar no lugar, eu vou bater com um martelo de poliuretano ou de borracha. Se você não tiver, utilize um martelo comum, mas primeiro apoie uma madeira na pé-de-vela para não detonar. Para finalizar o serviço, coloque de volta a porca ou parafuso de acordo com o eixo que você tem aí na sua bike. E aperte. Lembre de passar graxa apenas na rosca, evitando que ela trave ou espane. Dificilmente uma oficina ou loja de bike vai se interessar por esse serviço, então você vai ter que fazer na sua casa. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Ainda não sei para quem olhar. Se você tem uma pé-de-vela rara para recuperar, você vai precisar de limas, trava-rosca e lâmina de barbear. Não essas, essas aqui, da mais antiga. Pode nem pegar um negócio prestado. A argamassa. A argamassa. A argamassa vai fazer um assentamento de tijolo, vai preparar a parede. Uma cara de pau. Primeiro passo. Limar a lima. É um trabalho de paciência. Tem que ir com calma na manhinha e tente manter preservada a inclinação que esse furo tem. Ele é um furo cônico. Desculpa, na manhinha? Olha a manhinha. A manhinha. Venha cá fazer o trabalho no meu pé-de-vela. Aí você não consegue um aperto firme suficiente para manter a bike funcionando. funcionando em rolê.